Música Os vereadores participaram da inauguração da nova unidade de saúde do conjunto Filóstro Machado na manhã desta quarta-feira, 14 de maio. O setor ganhou uma sede própria para o posto e poderá oferecer atendimento a mais de 3 mil pessoas dos bairros próximos àquela região. A unidade foi construída com recursos do governo federal e da prefeitura de Anápolis. Para o presidente da Câmara Municipal, a área de saúde enfrenta vários problemas na cidade, mas a prefeitura dá uma atenção especial à situação. A saúde da nossa população vem melhorando a cada dia. Desde o início dessa administração do prefeito Antônio Gomidi, agora com o prefeito João Gomes, que tem se dado uma atenção especial para a área da saúde. A área da saúde é uma área muito problemática, onde realmente as demandas são enormes e que o município tem que estar sempre atento, atuando igual está acontecendo agora nessa administração. Hoje mais uma unidade de saúde é colocada aqui à disposição e a gente fica mais feliz ainda de ver que está dando uma atenção toda especial à nossa periferia. As regiões mais periféricas, aquelas mais necessitadas aí da nossa população, da nossa cidade, é que tem realmente recebido essas obras, recebido esse benefício. Numa atenção realmente que está sendo dada aí para os quatro cantos da cidade, todas as regiões da cidade têm recebido benefícios em todas as áreas, mas principalmente na área da saúde, numa demonstração que essa administração realmente tem um compromisso com a população, que essa administração veio realmente para fazer a diferença. Claro que ainda tem muitos problemas a serem resolvidos, mas a principal característica dessa administração é justamente essa, enfrentar os problemas de frente e buscar a solução para amenizar cada vez mais o sofrimento da nossa população. A unidade de saúde do Conjunto Filóstro Machado conta com uma área de 401 metros quadrados. Foram investidos mais de 600 mil reais em uma estrutura física com três consultórios médicos, três consultórios de enfermagem e três odontológicos. O secretário municipal de saúde disse que além dos atendimentos médicos, também será possível realizar outros programas. É importante dizer que nós funcionávamos aqui no Filóstro Machado de forma alugada. Em 2009 recebemos uma unidade na qual funcionava aqui de forma precária e abrimos o processo para que pudéssemos construir uma unidade, realmente que pudesse dar o acolhimento humano, um acolhimento tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E hoje estamos entregando essa unidade, são mais de 400 metros de área construída, mas mais do que isso, mais do que área construída, mais do que os equipamentos novos, é proporcionar à população e aos profissionais que aqui trabalham maior condição de trabalho, maior condição de fornecer um trabalho mais humanizado. Aqui nós teremos, além do atendimento clínico, também poder oferecer os nossos programas. Programas esses que vêm em conjunto com o Ministério da Saúde, trabalhando a prevenção, desde a questão da gestante, trabalhando o pré-natal, passando ali pelo atendimento na saúde do adolescente, na saúde da mulher, do homem, saúde do idoso, trabalhando também as doenças preexistentes, como a questão da diabetes, hipertensão, enfim, é um trabalho em conjunto, os nossos agentes de saúde buscando as visitas nas residências e fazendo esse trabalho para que a gente tenha maior qualidade na saúde do município de Anápolis. Sobre o valor investido na obra, o prefeito João Gomes aproveitou a presença do deputado federal Rubens Ottoni para enfatizar a distribuição dos recursos. É uma região onde nós temos uma densidade muito grande, populacional, e é onde já demandava há algum tempo uma unidade nova de saúde. Hoje nós temos aqui três equipes da Estratégia da Saúde da Família que vão estar em instalações adequadas, dando dignidade ao servidor para prestar um bom serviço e dando dignidade no acolhimento ao cidadão que vem buscar um serviço na área de saúde. É uma obra que foi construída em parceria com o governo federal, o Recurso Federal. Nosso deputado Rubens Ottoni nos ajudou na busca desse recurso e com certeza vai dar muito melhor qualidade no atendimento, acolhimento na área de saúde, que era uma expectativa grande da população. Para nós é motivo de alegria de ver as nossas equipes, são três equipes aqui, alegres, motivadas em prestar um bom serviço. É uma unidade que quase um hospital. Nós temos várias cidades em Goiás que não tem uma unidade como essa. Mas é uma unidade que quem chega aqui tem a impressão que está chegando em um pequeno hospital, mas que oferece o acolhimento e a qualidade no atendimento, que é aquilo que nós buscamos a cada dia na nossa administração. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a vereadora Dinamélia Rabelo elogiou a estrutura do posto de saúde. É um posto de saúde realmente com todos os seus aparelhos, com os consultórios, um mini auditório, copa, sala de curativo, sala de enfermagem. Então, assim, um posto de saúde completo para poder atender essa população aqui dessa região que inclui Parque Primavera, Parque Brasília, Ayrton Senna, Morada Nova, aqui o Filóstra, Vila Feliz. Então, toda essa região aqui, cerca de mais ou menos 3 mil pessoas serão atendidos aqui com mais conforto. E eu diria que a administração do nosso prefeito João Gomes está de parabéns, porque está dando continuidade ao trabalho de 5 anos da gestão do Partido dos Trabalhadores. Já o líder do prefeito na Câmara, vereador Ederson Lopes, disse que levar os atendimentos aos bairros faz melhorar a qualidade da saúde em Anápolis. Essa é uma política que tem sido adotada pela administração, dando continuidade agora com o prefeito João Gomes. É uma política adotada pelo secretário Luiz Carlos, que é a descentralização realmente da saúde no município de Anápolis. A inauguração dos postos de saúde, a inauguração dos CAIS, a inauguração dessa unidade de saúde aqui hoje, no Filóstra Machado, atendendo toda uma grande região, que é importante reconhecer a grande atenção que a administração tem dado a essa região aqui do Filóstra Machado. Isso é importante para a população. Nós sabemos que todo investimento que é feito em saúde, ele ainda vai deixar carências ainda para a população, porque saúde é algo necessário, mas nós não podemos deixar de reconhecer que a prefeitura tem priorizado o atendimento à saúde, a atenção à saúde, e o município de Anápolis tem sido contemplado com isso. Isso também é uma das casas que tem feito com que Anápolis tenha se tornado um polo de atendimento à saúde de uma grande região do estado de Goiás. Então nós queremos reconhecer, parabenizar a administração municipal por essa descentralização e por todos os esforços e investimentos que tem sido feito na área de saúde, visando atender a população anápolina. Os demais vereadores que participaram da solenidade também falaram sobre a descentralização dos serviços de atendimento à saúde. Eles ainda elogiaram a estrutura física e destacaram a melhora no atendimento. Vai ajudar e muito. Era um anseio muito grande dessa comunidade, que tinha um posto de saúde aqui precário e foi alugado um espaço, mas aqui não tinha nem informatização necessária para o agendamento com relação à regulação. E agora com toda essa estrutura aqui, totalmente organizada, uma estrutura que pode realmente atender e atender bem a comunidade, vai auxiliar e muito. E nós estamos felizes porque essa comunidade aqui merece e carece de um atendimento de qualidade. Esse é o respeito, essa administração investindo no povo, de uma cidade feliz, de uma cidade que valoriza os seus moradores. Mais qualidade na saúde das pessoas, principalmente aqui do Filócio, toda a região aqui da Morada Nova e essa região do Primavera, todo mundo poderá ser atendido aqui, até do Parque Brasília, todos aqui pertinho, poderá ter o atendimento, pelo menos o seu primeiro atendimento na saúde, que é importante. Às vezes a pessoa está com uma simples dor de cabeça, um simples enjoo, qualquer coisa parecida e não precisa daquele, né, e descer até o Hospital Municipal para carregar mais ainda o Hospital Municipal. Então, é mais uma obra do governo Antônio Roberto, agora com a inauguração do João Gomes, né, agora uma das primeiras obras do João Gomes inaugurada, né. Então, que nós temos muita sorte daqui para frente, que o posto possa funcionar, né, com qualidade, os funcionários dentro das pessoas com qualidade. E nosso secretário Luiz Carlos esteja com mais carinho, com certeza, um grande secretário de saúde, fazendo mais uma grande obra na inauguração. Obrigado.